Casal de Red Rampide Macho opalino verde com fêmea rubina 390 o casal Casal de Red Rampide Macho opalino azul com fêmea canela Bonitos bichos 460 o casal Casal de Red Rampide Macho opalino azul com fêmea canela 460 o casal Casal de Red Rampide Macho opalino verde com fêmea arlequim Com umas pintas vermelhas na cabeça Bonita bichinha 360 o casal Casal de Red Rampide opalino verde O macho opalino verde com fêmea opalina verde 390 o casal Casal de Red Rampide opalino verde mal marcado 275 o casal Casal de Red Rampide verde 240 o casal Casal de Red Rampide opalino verde mal marcado 275 o casal 275 o casal Fêmeas de Red Rampide ancestral canela ou verde 110 reais cada 110 Casal de Red Rampide azul Fêmea opalina azul E macho azul 460 o casal Casal opalino azul com fêmea canela 460 o casal Chegou uma grande variedade aí de Red Rampide pra nós pessoal Obrigado Obrigado